A partir de agora você vai ouvir o expositor da palavra de Deus, pastor Luiz Mendes. Saúdo a todos com a paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. No livro dos Salmos, capítulo 39, versículo 4, está escrito. Fazer-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Eu vou destacar a parte final do versículo. Para que eu sinta quanto sou frágil. O ser humano é, por natureza, fragilizado em si mesmo. Por mais que muitas vezes o homem se sinta grande, potente e importante, sempre vem circunstância adversa que o deixa fragilizado. Quantas vezes você já se sentiu tremendamente fragilizado ao ponto de não saber o que fazer? Já se sentiu fraco, incapaz, impotente, decepcionado, frustrado, triste e angustiado? Parece que a fragilidade humana se manifesta exatamente para não nos deixar exaltar, mas reconhecer nossa total dependência de Deus. Pelo menos, três capacidades o crente tem que ter em relação à fragilidade humana. Primeira, reconhecer sua fragilidade humana. Segunda, saber enfrentar o perigo da fragilidade humana. Terceira, saber como vencer a nossa fragilidade humana. Para entender a fragilidade humana, vamos analisar alguns pontos importantes. A FRAGILIDADE DE PEDRO No Evangelho de João, capítulo 21, versículo 3, está escrito Disse-lhes, Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. Precisamos analisar com mais profundidade o que esta expressão de Pedro tem a nos dizer. Vou pescar. Encontrarmos aqui um discípulo que tinha algum motivo forte para desejar fazer o que fazia antes de conhecer o mestre. Imagine Pedro voltando à vida velha. Ele pode estar neste momento triste e desapontado, se perguntado por que as coisas não deram certo. Talvez se lembrando dos bons momentos. Dois pontos aqui são intrigantes. O que levou Pedro a desejar voltar para o mar? A falta de fé para crer na ressurreição destruiu seus planos e sonhos. Pedro pensou que Jesus não era capaz de cumprir o que prometeu anteriormente. A frustração com Jesus, e consigo mesmo, o levou de volta para a vida velha. Como Jesus convenceu Pedro voltar a crer e a sonhar? Jesus foi buscá-lo exatamente no mar. Jesus fez Pedro experimentar seu poder mais uma vez. Lançai a rede! Jesus lhe preparou pão e peixe para comer. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 9. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Jesus lhe deu uma nova oportunidade. Jesus lhe pediu uma nova declaração de fé e amor. A fragilidade causada pela síndrome do eu. Cuidado com o eu. O eu é muito perigoso. O eu mata. O eu destrói. O coração humano é enganoso. Eu! Eu! Cuidado com o eu. Reconheça a sua fragilidade. O irmão Brana pregou uma mensagem intitulada Perfeita Força por Perfeita Debilidade. Foi exatamente na debilidade de Paulo que manifestou-se a graça de Deus. Segundo a carta aos Coríntios, capítulo 12. Põe a mão no teu coração. Reconheça quão débil você é. Reconheça a tua dependência de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Livro do Salmos, capítulo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmos 124. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Ora, diga a Israel. O nosso inimigo nos teria engolido vivos. Nós dependemos de Deus. Deus é que nos sustenta. Deus é que nos dá vitória. Deus é que resolve nossos problemas. Deus é que nos dá o que temos. Em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados. Deus é que nos dá o que temos. 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 Tchau, tchau.